Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje, sabem com quem eu estou aqui? Meu amigo, meu parceiro, Dr. Eduardo Gonçalves. Dr. Eduardo, que é especialista em direito do consumidor, cível e bancário. As perguntas que vocês mandaram aqui para o canal, o Dr. Eduardo vai responder. Dr. Eduardo, por gentileza, se apresente para o pessoal do canal. Primeiramente, quero agradecer, Leandro, o convite de receber aqui na minha casa, no escritório. Acompanho o canal já há bastante tempo, parabenizar pelo trabalho que você faz. É um trabalho que ajuda muita gente. Nós aqui no escritório trabalhamos na área cível, trabalhamos na área do consumidor, no direito bancário e em outras áreas, que quem tiver dúvidas depois pode nos consultar posteriormente. Mas a gente tem foco bastante nessa questão de direito bancário, resolver as questões quando as pessoas têm problemas com bancos, cartões de crédito, o que não é pouco pelo que eu vejo que as pessoas reclamam. Peguei todas as dúvidas, o pessoal vai ver lá pelo seu canal que eu dei um tique em todo mundo que foi fazendo a pergunta e está aqui para a gente poder responder as dúvidas do pessoal do canal. Isso. E caso vocês depois queiram falar com o Dr. Eduardo, bater um papinho com o Dr. Eduardo, entrar com algum processo ou coisa que vocês acham que tem interesse, vamos deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês, referente aos contatos. É o WhatsApp, e-mail... Exatamente. E telefone também? É, o WhatsApp ele já direcionou para a gente, é caso seja necessário a gente liga para as pessoas, tem o e-mail e tem o nosso site aqui da área. Olha que legal. Então aqui embaixo do vídeo, no GC, vocês vão encontrar os dados para falar diretamente com o Dr. Eduardo e sua equipe, caso vocês queiram. As perguntas são muitas, né? Então nós separamos aqui 30 perguntas. Isso. 30 perguntas de muitas que vieram na comunidade do canal do YouTube. Então, Dr. Eduardo, vamos começar então? Vamos lá. Vamos mandar bala então, falar com o pessoal aí. O Joel Silva faz a primeira pergunta. Posso ir ao Serasa pedir para retirar as dívidas que, segundo eles, só parecem para mim como prosseguir? Obrigado, né? Ele pede essa informação. Vamos lá. Existem dois tipos de exclusões dentro do Serasa, a exclusão de consultas e a exclusão de registros. Exclusão de consultas é quando eu vou tentar pegar um cartão de crédito, eu vou tentar abrir uma conta bancária, eu vou tentar conseguir o financiamento, tudo isso gera consulta dentro do Serasa, do SPC, da CODE e de outros birôs de crédito. Aí eu estou lá com 10 consultas. Se eu vou tentar fazer uma nova consulta, pode ser que não aprove pelo excesso de consultas. E isso eu posso ir até o birô de crédito e requerer que seja retirado, as consultas de crédito. Outra coisa são os registros. Os registros, eles são feitos pelas empresas. Uma vez que você deva para um banco, para um cartão de crédito ou mesmo para uma faculdade, por exemplo. Se você dever e não tiver pago esta dívida, eles podem incluir o seu nome no SPC, Serasa ou qualquer outro birô de crédito. E aí para que você tenha a retirada deste apontamento, desses birôs de crédito, você precisa primeiro pagar, provar que pagou e em 5 dias a empresa é obrigada a retirar. Então não é a Serasa ou a SPC que tem que retirar. Quem tem que retirar é a empresa, porque quem colocou o nome da pessoa dentro do birô de crédito foi a empresa. E eles têm 5 dias para retirar após o pagamento. Até uma curiosidade, uma vez que você faça um parcelamento, eu devo lá 2 mil reais na faculdade, vou lá e faço 10 parcelas de 200. Quando eu pagar a primeira parcela, eles necessariamente têm que tirar o meu nome da restrição. Por quê? Ao fazer esse parcelamento, existe uma coisa chamada novação dentro do direito. É como se fosse uma nova dívida. Aquela dívida anterior morreu, você fez uma nova dívida com a empresa e quando você paga a primeira parcela dessa dívida, essa empresa também tem 5 dias para retirar seu nome da restrição. O novo cadastro positivo, doutor Eduardo, terá uma inclusão automática do consumidor? A legislação do cadastro positivo já existe há bastante tempo, só que ela foi alterada esse ano justamente neste ponto da inclusão do consumidor. Até abril deste ano, quando a pessoa queria ter o cadastro positivo, ela ia até os locais e dizia quero ter o cadastro positivo para me beneficiar na questão do meu score, para que a pessoa saiba que eu sou um bom pagador. A partir da alteração da lei, houve uma inversão disso. Então, a partir de agora, todo mundo que tem CPF, todo mundo que tem conta em banco é cadastrado automaticamente nos birôs de crédito. Quem tem que fornecer essa informação para os birôs são os bancos. Então, não adianta falar assim, ah, mas por que que eu estou... Meu nome está no SPC, está no Serasa, mas não tem o meu cadastro positivo para me ajudar. Porque o SPC e o Serasa são empresas privadas. Elas dependem que outras pessoas forneçam informações para elas. Como aqui em São Paulo, por exemplo, temos a Enel, que é a Energia Elétrica. Quem tem que fornecer se você pagou ou não corretamente a conta para a Serasa SPC é a Enel. Não é o contrário da Serasa buscar essa informação. É uma via contrária. E vamos supor que eu não quero ter o cadastro positivo. Eu, por exemplo, não tenho o cadastro positivo. Eu optei por eu não ter o cadastro positivo. Eu fui até a Serasa e falei, eu não quero ter o cadastro positivo. Você pode fazer isso pelo site, inclusive. Tem uma parte no site do Serasa, tem uma parte no site do SPC que garante que você diga que você não quer participar de consumidor positivo. E quando você faz em um dos birôs, automaticamente, segundo diz a lei, ele tem que informar para os outros todos que você não tem cadastro positivo. Você não precisa em um por um. Então, foi na Serasa, tem que informar para o SPC, para a Code, para todos eles, de que você não faz parte do cadastro positivo. Isso faz parte da legislação. Olha que legal. Vou deixar também para vocês, embaixo do vídeo, o link das instituições Code, Serasa Experian, SPC Brasil e também o SPC Boa Vista. E aí vocês podem entrar nos sites e procurarem lá para fazer o cancelamento, caso queiram cancelar o cadastro positivo também. As dívidas da família podem impactar a concessão de crédito de uma pessoa? Esta pergunta, eu espero que vocês realmente entendam, porque é uma das perguntas mais pedidas no canal. E o Dr. Eduardo, com maestria, vai respondê-la. Mas as dívidas da família podem impactar a concessão de crédito de uma pessoa? Está dizendo assim, se você mora com o meu irmão, minha irmã, meu tio, minha tia na casa, eles podem impactar eu morar com eles? O score? A negar crédito por isso? Vamos lá. Eu participo de todas as suas lives que eu posso quase. Eu sempre te digo, de quarta-feira eu não consigo participar da live porque eu estou na pós-graduação. Mas sempre que eu posto, estou de olho ali na live para poder responder os seus inscritos. E eu vejo que muita gente faz essa pergunta. Então eu fui atrás de um embasamento bem técnico para, acho que é uma das poucas perguntas que a gente vai responder com um embasamento muito técnico para entender. A mesma legislação do cadastro positivo também trouxe alteração para isso. No sentido de que, todos os parentes de primeiro grau que morem na mesma casa, os birôs de crédito vão poder sim cruzar informações de uns com os outros para conceder crédito a partir de agora. Olha! Por conta do cadastro positivo. E como que isso vai funcionar? E o porquê isso se justifica? Na lei está escrito, e até mesmo quem fez depois esmiuçou a lei explicando, o seguinte. Uma família de quatro pessoas. Pai, mãe, dois irmãos. Aí lá, o pai sujou o nome, a mãe sujou o nome, um dos irmãos sujou o nome. Esse outro irmão, que é a quarta pessoa da família, o que acontece? A família sobrecarrega essa pessoa com crédito. Fala, não, vai lá e tira para mim a geladeira. Não, vai lá para mim e compra o carro. A família acaba se descuidando de pagar o que deve em seu próprio nome, porque ainda existe uma pessoa com nome limpo dentro daquele quadro familiar. Então, ao conceder crédito, as financeiras, as empresas que concedem cartão de crédito, os bancos e até o mercado que for dar um cartão de mercado vai poder fazer o cruzamento. Na verdade, eles não vão ter que fazer isso porque as próprias, os próprios birôs de crédito já vão mandar isso para ela. Essa pessoa aqui tem uma família com quatro pessoas com nome sujo. Mas, atenção, eles só podem fazer esse cruzamento com pessoas de primeiro grau. Então, é filhos ali que moram na mesma casa, pai e mãe. Não dá para fazer um cruzamento, por exemplo, entre moram na mesma casa avó, tia. Não adianta, você tem que fazer o cruzamento com parentes de primeiro grau que moram na mesma casa. Dentro disso daqui que eu te disse, uma coisa importante. Me perguntaram, uma das perguntas aqui, vamos chegar até lá, sobre a alteração de dados. Por que o SPC Serasa não tem os meus dados lá? Aqui é importante que ele tenha os dados. Por quê? Se você for até o SPC, até o Serasa, isso tem que ser feito pessoalmente ou então por carta. Tem a orientação dentro do site dessas empresas. De como você faz a atualização de renda, como você faz a atualização de endereço, como você faz a atualização de status civil. Essas informações podem parecer não muito importantes, mas são muito importantes na concessão de crédito. Porque elas, no momento de conceder crédito, saber se você é casado ou solteiro, onde você mora, qual bairro você mora. Um exemplo disso é seguro. Quando você cota um seguro na zona leste, quando você cota um seguro no centro, quando você cota um seguro na zona oeste, o mesmo carro, pode ser até a mesma pessoa, vai ter um preço diferente em cada um desses lugares. Os birôs de crédito também têm essa avaliação. Então, por incrível que pareça, o score é pautado de acordo com onde a pessoa mora. Então, se você, ah, eu mudei da zona leste, agora eu moro nos jardins, seu score vai aumentar. Pode não ser bonito, mas é o que acontece. Eduardo, isso daí, eu acabo falando sempre no canal, inclusive eu gravei um vídeo com um outro youtuber e nós brincamos sobre esse assunto e ele falou que o Serasa não pega essa informação. E eu falei que sim, que pega sim. Uma porque eu ajudei a trabalhar com o score na empresa que trabalhava um tempo atrás e uma das informações que pegava o score era onde você morava. Então, se você mora numa periferia, onde naquele raio, naquela rua onde você mora ou na região existem muitas inadimplentes, ele também pontua naquela base onde você mora. E é como você falou, se você mora nos jardins, jardins aqui em São Paulo é um bairro de luxo, né? O seu score vai subir porque ali a proporção de inadimplentes é menor. Sim, a probabilidade da empresa receber é muito maior. É muito maior. E aí, essa experiência que o Eduardo deu referente ao carro, né? Você compra um carro e quer fazer um seguro de carro e mora em tal lugar. E mora em outro tal lugar mais luxuoso, que a posição de roubo é menor, acaba tendo aprovação. Nossa, que interessante então, né? Essa pergunta eu achei maravilhosa, né? Foi muito bem esclarecida. Espero que o pessoal tenha entendido bem aí. O Lucas Luz, ele pergunta, Eduardo, gostaria de saber se eu posso levar um empréstimo pessoal que tenho de um banco que tem juros altos para outro com juros mais baixos, mesmo sem levar meu salário, que está no banco que fiz o empréstimo. Qual a fundamentação legal? Vamos lá, Leandro. É possível sim fazer essa operação. Se o banco disser que você não pode levar seu empréstimo porque você recebe o salário por aquele banco, isso caracteriza a venda casada e é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Existe uma resolução do Conselho Monetário Nacional que garante que as pessoas consigam fazer a alteração do seu financiamento de um local para o outro, até para poder se beneficiar por taxas melhores. Então, é possível fazer sim. Se seu gerente se negar a fazer, você pode abrir reclamações dentro do consumidor.gov, dentro do Procon, mas se em última instância você não conseguir resolver administrativamente, você pode entrar até com uma ação contra o banco, porque você não pode vincular um produto do banco ao outro. A venda casada, né? Exatamente. Isso eu falo muito no canal. Cuidado com venda casada, porque venda casada não pode. O Carlos Alberto pergunta, qual seria o procedimento para a retirada de apontamentos caducos no SCR, ação contra o Banco Central ou contra a instituição financeira? SCR é um grande problema, né? Inclusive, eu estou obrigando, eu, doutor Eduardo, por conta de SCR. As empresas, elas colocam lá as informações de dívidas vencidas a vencer e dívidas como perdidas. São três opções lá. As dívidas a vencer são cartões de crédito que você tem, são financiamentos que você fez, é comum que essas dívidas estejam dentro do SCR. O que não pode ter lá são dívidas vencidas e dívidas perdidas, que é o prejuízo que eles chamam. Como eu faço para remover isso? Uma vez que eu tenha um parcelamento, eu guardo tudo que eu vou pagando desse parcelamento. Feito o último pagamento, aí no caso do SCR é o último pagamento, porque ele sempre vai constar lá a informação. Eu preciso ir até a instituição que eu devia, pedir uma carta de anuência e aguardar 15 dias. Sempre o corte do SCR é do dia 14 para o dia 15. E demora mais ou menos 60 dias para atualizar a base deles. Então, você aguarda esse prazo. Se nesse prazo não sumiu o seu nome de lá, automaticamente você vai precisar ou fazer uma reclamação no consumidor.gov ou mesmo no Procon. E nesses casos, costuma resolver, o apontamento costuma ser retirado. Em última instância, novamente, uma ação contra a empresa, não contra o Banco Central. Por quê? Assim como os birôs de crédito, o Banco Central só coloca dentro desse SCR e aquele CCS aquilo que é informado pelas instituições. Legal. Aqui no canal eu já vi vários casos, pessoas que não conseguiram, mediante aos meios legais, tiveram que entrar com uma ação para acabar retirando junto ao Banco Central. É possível. E aquela marcação X, não sei se dá para a gente explicar aqui, quando aparece aquele X lá no final, que ele demonstra que a pessoa teve o apontamento, o X mostra, segundo o relatório do Banco Central, que essa pessoa teve. Eles podem mostrar isso com aquela marcação? É assim, aquele relatório é por data. Então, as pessoas podem requerer, por exemplo, eu requeri outro dia um relatório de 60 meses, 5 anos. Então, eu sei nos últimos 5 anos o que houve em relação ao meu nome. Eu posso pedir isso. Os bancos geralmente têm acesso aos últimos 6 a 12 meses. Então, aquele X que consta lá é que em algum dia houve um prejuízo, mas os bancos não têm acesso a todo esse período do relatório. Tá. Muito importante vocês saberem disso. O asterisco e o X são diferentes à informação do outro, tá bom? Emerson Gonçalves pergunta. Nosso xará, né? Não é? Meu pai é Gonçalves e Eduardo Gonçalves também. Leandro, meu nome está limpo e no Serasa consta uma dívida prescrita para eu negociar. O certo não era para aparecer? Correto. Pergunta para o doutor Eduardo se eu posso entrar com um processo contra a Serasa para não aparecer mais no site. Aquela dívida que fica aparecendo só para ele ver. Vamos lá. Emerson, uma dúvida que nós temos sempre é sobre isso. O SPC não tem tanto isso, mas o Serasa tem. Dívidas que você teve e depois de 5 anos as dívidas prescreveram. Então, elas não têm mais que aparecer como dívida, como restritivo dentro do Serasa. Mas a plataforma do Serasa hoje é muito ampla. Ela fornece questões sobre fraudes, ela fornece questões sobre refinanciamentos e algumas empresas colocam lá dentro com a possibilidade de fazer acordo. Tem o lado bom, que você está vendo onde está a sua dívida e a possibilidade de descontos. E tem o lado ruim, que a Serasa está vendo que existiu uma dívida em seu nome e que você não pagou ela. Ou seja, isso vai sim afetar de alguma forma o seu score. Se você não quiser mais aquilo, você pode ir pessoalmente à Serasa, mandar por escrito, também por correio, e dizendo, eu não quero mais que isso conte na plataforma de vocês. Se isso não acontecer e eles continuarem mostrando para vocês na plataforma deles, é possível entrar com uma ação pedindo a retirada dessa informação, porque a Serasa não pode mostrar dívidas após os 5 anos, que a gente chama a caducidade, que é a prescrição. Gente, o Silvio Ferreira e o Fábio Silveira Alves fazem duas perguntas parecidas uma com a outra. Então, vamos às perguntas. Bom dia. Meu nome é Silvio, de Franco da Rocha, aqui em São Paulo. Bom, as perguntas deles foram um pouco confusas. Vamos lá, se vocês estiverem depois na live e eu também estive, vocês podem perguntar novamente. Mas dentro do que eu entendi, vocês já pagaram a dívida e continua constando dentro do site. Aí nós temos que saber em qual aba que está dentro da Serasa, em qual aba está dentro do SPC. Porque em ambos os sites é possível ter uma aba de negociação, aquela que nós acabamos de falar. Então, é preciso sempre você saber onde está localizado. É um restritivo? Então, existe uma aba específica de restrições dentro do SPC e do Serasa. Não, não é um restritivo. É alguma coisa relacionada a um possível parcelamento. Então, é em uma outra aba. Então, eles têm que esclarecer para a gente em que local dentro do site está essa informação para que a gente entenda. Deixando claro, se foi paga a dívida e ainda continua constando na aba de restritivo, não pode. Aí vocês podem pedir a exclusão dentro das lojas. Eu paguei para vocês e não saiu ainda. Eles têm cinco dias para retirar. Se não retirar, vocês podem ir direto no SPC Serasa. Não resolvendo, vocês automaticamente podem entrar com uma ação pedindo, inclusive, o dano moral. Olha só. Interessante, viu? O que eu entendi também foi isso, né? Sim. Que eles pagaram e continua a imagem. Mas, se você já pagou, como o Eduardo falou, você pagou, não tem que estar lá. Agora, tem uma aba lá que é fazer um acordo de uma dívida que você tem ainda. Sim. Se foi essa, é uma outra coisa. Isso mesmo. Tá bom? O José Wagner Rodrigues pergunta, um banco pode negar abrir conta corrente para mim se uma dívida minha em prejuízo no Bacen pode ser impedimento para outro banco não conceder crédito? A concessão de crédito dentro dos bancos é de livre escolha. Bancos são instituições privadas. Ainda que sejam instituições públicas, como é o caso do Banco do Brasil, que é uma instituição mista, eles fazem análise de crédito. Então, eu preciso entender quanto tempo essa dívida já existe. Se já faz muito tempo que a pessoa pagou e gerou um prejuízo, as instituições financeiras geralmente costumam conceder crédito para pessoas que geraram prejuízo depois de cinco anos. Então, eu fiquei cinco anos com o restritivo, caducou. Passados esses cinco anos, demora de um a cinco anos para eu poder restabelecer o meu crédito dentro do mercado financeiro. Não é rápido. Porque eles têm acesso até 36 meses dentro do SCR do que eu vou conseguir para ter na quelas abinhas, do que gerou prejuízo. Quanto foi esse prejuízo? Então, tudo, por exemplo, nós estamos no momento que temos 63 milhões de pessoas dentro do SPC Serasa. Então, é um momento atípico. As instituições financeiras fazem, sim, esse cálculo de que se a pessoa deve, porque a sociedade como um todo está devendo, não é uma justificativa, mas eles fazem essa análise como um todo. Então, para restituir outras formas de crédito, é preciso aguardar um a cinco anos depois que fez a limpeza do nome. Quando você abre a conta na agência física, geralmente o gerente nega crédito. Mas quando é banco digital, mesmo negativado no SPC, geralmente são aprovados. Então, tem vários bancos digitais hoje, inclusive dos bancões, Itaú, Santander, Banco Brasil, Caixa, quando você abre pelo digital, a Caixa inclusive tirou já o aplicativo digital dela no sistema, ela tinha também, abria a conta com o nome no SPC. Então, o digital geralmente você vai conseguir, caso seja abrir apenas uma conta corrente. Agora, linhas de crédito realmente, dificilmente se não tiver o prazo que o Eduardo falou aí, vai conseguir. De Altec 1, qual é o cartão de crédito que você mais gosta? Agora, não sei se a pergunta é para mim ou para o Eduardo. Acho que é para você, Eduardo. Acho que é para mim. Eu até respondi. O de Altec 1, vamos lá. O cartão de crédito que eu mais gosto hoje é o que eu tenho. É o cartão do Cicobi. Até o Leandro já mostrou meu cartão no canal. Recentemente, eu tive o cartão gold, passou mais ou menos uns 40 dias, eu consegui o cartão plátino. É do Cicobi. Cicobi ouro verde. Ouro branco, né? Ouro branco. Corta, corta, corta. Corta essa parte. Como diz o William, é tutututututu. É o Cicobi ouro branco. Aí vocês podem falar lá com o Carlos Morricone, podem falar com o Valdir, que é meu gerente lá em São Caetano. Sempre muito bem atendido, sempre tem aquele cafezinho que o Leandro gosta. Tem suco também lá, não? Eu não me lembro se tem suco. Eu fui na inauguração, tinha suco. Mas é o cartão que eu gosto, é o que eu tenho hoje. Estou mantendo todas as minhas operações vinculadas em um único cartão. É respondido. Então, o cartão do Eduardo, ele tem o cartão de o plátino superior, então, está próximo do Black agora, né? Estamos pertinho. Acho que até janeiro chega lá. Olha que maravilha. Lucia Almeida, ela pergunta. A Lucia é do Banco Original, né? Isso. Olá, Leandro. A minha pergunta é, o doutor Eduardo, já abriu sua conta no Original? Vamos abrir? Essa eu faço questão de responder, Leandro. Vamos lá, Lucia. Eu abri a conta do Banco Original no meio desse ano. Eu não me lembro se foi com você ou se foi com a outra moça do Original do canal. A Raquel. A Raquel. Eu não me lembro de qual das duas. Uma das duas abriu a conta para mim, mas eu não consegui ter crédito. Eu só tive o cartão aquele verdinho. E aí, eu optei por encerrar a conta. Tempos depois, eu consegui uma gerente do Banco Original, veio até o escritório, se propôs a abrir a conta para mim e para a minha sócia. Nós abrimos a conta e, para minha surpresa, de novo, não gerou crédito. Isso depois eu já tenho o cartão plátino do Cicobi. Ou seja, já tinha crédito em algum lugar. Então, alguma coisa está errada nessa história. Mas eu não vou ocupar a culpa em vocês, não. Porque eu também estou um pouco ressentido com os bancões Santander, Banco do Brasil. Por isso que eu estou fugindo de bancão e agora estou indo na direção da cooperativa. Além das taxas serem muito menores, o atendimento é muito bom e eles confiam na pessoa. Estão dando oportunidade para o escritório e para as pessoas que trabalham aqui. Mas eu estou com a minha conta do original ativa. Cabe a vocês aí querer que eu movimente ou não ela daqui para frente. As cooperativas têm taxas muito atrativas. Eu vou te dar um exemplo. O rotativo de cartão de crédito do Cicobi é 5%. Diferente dos grandes. Banco 13,9%. 13,9%. Absurdo, viu? A diferença é muito grande. Muita diferença. Lucas Nobre Silveira pergunta. Já vi muitos casos de cancelamento de cartões do Bradesco de forma arbitrária. Sem qualquer motivo relevante. Até para clientes antigos e que nunca tiveram restrições de mercado. Ou internas. Nesses casos, doutor Eduardo, os clientes podem judicialmente recorrer e tentar uma reversão? A via judicial é sempre a última via que a gente vai buscar, Lucas. Eu, como advogado, poderia dizer, vem aqui primeiro. Mas como inscrito do canal, estou te dizendo. Existem outras vias administrativas como o Procon, como o Consumidor.gov, como o Reclame Aqui. Outras vias administrativas para você forçar uma situação em relação ao banco. Entendeu? O que acontece é que o banco não tem obrigação de fornecer crédito para vocês. Por lei, nenhum banco é obrigado a fornecer crédito para ninguém, Leandro. O banco fornece de acordo com a análise interna que eles fazem mesmo. Em todo caso, se a pessoa tem um histórico junto ao banco, se a pessoa tem um histórico junto à instituição financeira, cabe sim uma análise mais acurada, mais detalhada da situação dela para que ela consiga obter algum tipo de crédito ou não. Mas nós não podemos obrigar o banco a fornecer crédito. Agora, se em última instância tem todo um relacionamento e o banco retirou seu crédito, existe a possibilidade de entrar com uma ação sim. O que acontece muito com esses cartões de alta renda é o seguinte. Principalmente os cartões sem limite para estabelecidos. Sim. Que o cara está usando, de repente, o banco, no caso Bradesco, America Express, Diners, arranca o limite do cara, bloqueia e fala que vai para uma análise. Essa análise demora até 30 dias e quando volta para a análise, cancela a conta do cara. Nesse caso, ele está achando que é arbitrária, né? Sim. Se ele achar que foi arbitrário, que realmente o banco agiu de forma incorreta, ele pode entrar com uma ação sim. Direito você tem, né, Eduardo? Sim. Direito pode acontecer. Gil Souza, fala, Leandro, meu amigo, pergunte para o doutor Eduardo qual foi o primeiro cartão do doutor e qual o primeiro limite dele. O meu foi R$150,00 na época, abraço. Vamos lá. Essa, o Eduardo não precisa responder, não, porque é coisa particular, não é? Vamos lá. Aumenta, Eduardo. Pode aumentar o valor? Não que eu seja velho, hein, gente, mas meu primeiro cartão de crédito, meu pai teve que assinar para mim porque eu tinha 18 anos e naquela época era 21 anos a maioridade. E meu limite era de R$100,00 naquela época, para 20 anos atrás é um limite bom, né? Se a gente for atualizar R$100,00 para os dias atuais. Era Cruzeiro? Bradesco. Não, era real já, viu? Está me chamando de velho, Leandro. Não, eu sou da época do Cruzeiro real. Eu também, mas esse cartão já era real e era Banco Bradesco. Olha só. O cartão saía na hora. Olha que diferença. 20 anos atrás, hein? A gente ia ao banco, fazia o cadastro e o cartão era liberado na hora e você já levava para casa. Olha que interessante. Hoje o Cicópio está com essa campanha agora. Sim. Que é o cartão voz. Exatamente. Que sai na hora também. Já fez o seu ou não? Ainda não. Pede, hein? Cadê o meu, Carlos? Sem anuidade, hein? O Júnior Bem pergunta, o que fazer no caso de restrição interna em uma instituição financeira? Como proceder e provar que existe a restrição interna para os órgãos responsáveis? Os bancos geralmente falam que não existe isso, mas o pessoal sabe que existe uma restrição interna. Então ele pergunta como que resolve esse caso aí. O Anderson também está com uma pergunta parecida. O Anderson Carvalho. Isso. O Carvalho também pergunta como saber se a restrição interna se cabe, pois sempre negam que existe. A mesma pergunta que o Júnior Bem faz, o Anderson Carvalho faz também, então responde as duas. Dificilmente o banco vai fazer prova contra si. Essa é a grande verdade. Então você precisa, de alguma forma, mandar e-mails, abrir reclamação dentro da ouvidoria do banco. Começa pelo saque, depois vai para a ouvidoria. Em algum momento eles vão ter que dizer alguma coisa relacionada ao porquê dessa restrição, o porquê do não fornecimento de crédito. Só reiterando, o banco não é obrigado a fornecer crédito para ninguém. Nenhum banco é. Mas se eles dizem que apaga essa sua dívida aqui, que depois a gente vai conseguir restabelecer seu crédito. É uma promessa que eles também não podem fazer. E se fazem, isso pode ser cobrado depois dentro do saque deles e da ouvidoria. Uma vez que é feita essa promessa, vão até o fim perguntando, que restrição interna é essa? Por que eu não tenho crédito aprovado, sendo que o meu nome está limpo e eu já paguei tudo o que eu devia para o banco? Uma outra realidade que acontece muito é, por exemplo, agora está tendo um feirão limpo a nome da Serasa. A Serasa está fornecendo até, por meio das instituições, 95% de desconto. Se um banco te dá 95% de desconto numa dívida de R$1.000, você vai pagar R$50 essa dívida. Dificilmente você vai ter crédito novamente nesse banco no futuro. Lorena Santos, no caso do app PicPay, o aplicativo que oferece cashback e não cumprir com o combinado, mesmo cumprindo todas as regras. Como proceder? E como proceder se uma operadora de cartão cobrar a anuidade de um cartão que foi cumprida as regras de isenção? Vamos lá, Lorena. São duas perguntas, mas a resposta é a mesma para você. Tanto no caso do PicPay quanto no caso da anuidade, existe um contrato. Quando a gente entra nesses sites para poder baixar o PicPay, quando a gente tem um cartão de crédito, ninguém se lembra disso, mas você clicou lá, li e aceita as condições. Ninguém lê. Todo mundo clica, mas ninguém lê. Então, dentro dessas condições, no caso do PicPay, vem escrito que vai haver um cashback e no caso da anuidade, vem dizendo que, dependendo do uso que você fizer do cartão de crédito, você terá um valor reduzido ou até zerado da anuidade. Então, você precisa ver se dentro dessas condições realmente existem essas duas informações. Existindo e não sendo cumpridas, o que você precisa fazer? Primeiro, entrar em contato com as empresas e dizer, olha, eu estou com este problema e vocês não estão resolvendo para mim. Eles vão te pedir um prazo para resolução. Não resolveu? Consumidor.gov e Procon. Não resolveu na via administrativa? Podemos entrar com uma ação contra ambas as empresas para poder resolver. Tanto a questão do PicPay quanto a questão também da anuidade do cartão de crédito, que se tem um programa que evolui para você não pagar e o banco está te cobrando, isso está errado. Está errado, exatamente. Boa. Helder Maia pergunta. Boa tarde, Leandro. Eduardo, gostaria de saber, eu tenho um empréstimo no BB, que é o Banco Brasil, com débito no quinto dia útil. Só que descontou uma parcela no quinto dia útil e outra parcela no décimo terceiro salário. Então, descontou duas parcelas no mesmo mês. Isso aí é permitido? O Banco Brasil pode fazer isso? Abraço aqui de Norte de Minas. Norte de Minas falando com a gente aqui de São Paulo. Olha que maravilha. Helder, vamos lá. Você não explicou para a gente, dentro da sua pergunta, se seu empréstimo é um empréstimo comum ou se é um empréstimo consignado. Independente da modalidade de um ou de outro, aí voltamos para a questão do contrato. Existe um brocardo jurídico que chama Pacta Sunta Servanda, que é o juridiquês. Quer dizer que as partes fazem contrato entre si, fazem um compromisso entre si. Se você assinou um contrato junto ao banco, que neste contrato consta que, além das 12 parcelas no decorrer do ano, no seu décimo terceiro vai descontar uma décima terceira parcela, se esse contrato foi assinado dessa forma, é possível sim. Isso acontece bastante em empréstimo consignado. Porque, querendo ou não, é um salário a mais. Então, nada mais justo descontar uma parcela a mais do empréstimo dentro desse salário a mais que você tem no decorrer do ano. O décimo terceiro do INSS, geralmente alguns bancos cobram sim uma parcela a mais do consignado dentro dele. Então, se for contratual, é possível. Aí voltamos àquela questão de clicar ou assinar sem ler. É possível verificar o que ele assinou. Se não tiver isso dentro do contrato, ele pode pedir o estorno do valor para o banco. Olha só. Show. João Moraes pergunta. Em caso de morte do contratante do cartão de crédito, os familiares ficam responsáveis pela quitação do mesmo? A pessoa morreu. Quem perguntou para a gente foi o João, né? Foi o João. João, o familiar morreu lá. A pessoa que morreu, ela nunca deixa a dívida para a família. Então, as dívidas que a gente chama do decujos, do morto, nunca atravessam as forças da sua herança. Isso que as pessoas confundem. Por quê? Ao morrer, é necessário abrir um inventário. Concorda? Esse inventário, se a pessoa tiver uma casa, um carro, dinheiro, outros bens que sejam, ações, qualquer tipo de coisa que ela tenha, vai ser inventariado. Então, o cartão de crédito que deve lá, 5 mil reais, o patrimônio da pessoa tem lá 1 milhão, eu vou tirar esses 5 mil reais de débito do cartão de dentro desse patrimônio, vou tirar as outras dívidas da pessoa de dentro desse patrimônio, e o que sobrar do patrimônio é a herança. As pessoas confundem muito isso. Ah, a pessoa morreu, então tudo que ela tinha é meu, que sou filho. Não é. As forças da herança da pessoa é o dinheiro que era do morto. Então, a força do morto vai pagar parcelas em aberto de financiamento de carro, parcelas em aberto de casa, se não tiver seguro para morte dentro desse contrato, e o cartão de crédito, e a conta corrente, e o limite de cheque especial. O que acontece é que no Brasil não tem esse costume. As pessoas esquecem a dívida, fazem o inventário e ficam por isso mesmo. Mas se o banco descobre que foi feito um inventário e que ele não foi pago, aí sim ele pode ir até o herdeiro e buscar o dinheiro que não é do herdeiro, era do decujos, do morto. Ele se apropriou de uma coisa que deveria ser paga e não foi paga. Hector de Oliveira, show! Gostaria de saber quais são as condições para uma instituição encerrar minha conta por desinteresse comercial. Essa pergunta é fantástica. Tem que justificar o motivo. Com quanto tempo de antecedência ela precisa avisar? Forte abraço, Eduardo, meu amigão. Vamos lá. A rescisão unilateral de uma conta corrente é garantida pela Comissão de Valores Mobiliários, que é quem faz a gestão dessas informações todas no Brasil. Então, o banco encerrar de forma unilateral é possível. Tanto a Comissão de Valores diz isso, como também o contrato que as pessoas assinam a abrir uma conta corrente e não leem, está dizendo que a conta corrente pertence ao banco, não à pessoa, e que o banco pode, de forma unilateral, fazer o encerramento desta conta. Quero encerrar uma conta. Qual o prazo? O banco precisa mandar uma carta para a pessoa dizendo que não tem mais interesse em tê-la como cliente e dar um prazo de dez dias para que ela possa remover seu dinheiro, seus investimentos, os seus débitos automáticos para uma outra instituição. Essa é a resposta técnica para essa pergunta do Hector. Só que existe já um entendimento dentro do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em algumas ações que foram julgadas lá, que dizem que se a pessoa já tiver conta há muitos anos, se tiver um movimento considerável, um histórico positivo junto ao banco, não tem razão para que o banco encerra essa conta. O banco tem que ter um motivo justo para o encerramento da conta por desinteresse comercial. Então, se não houve um motivo justo, a pessoa pode sim entrar com uma ação contra o banco. Aí, nesse caso, eu recomendo direto ir para a ação, não passar por consumidor.gov, porque o banco vai dizer que não quer fazer realmente o ajuste. Vale a pena partir direto para a ação pedindo uma liminar, para que nessa liminar já restabeleça a conta da pessoa. Michael S.C1. Leandro, o Pag sujou o meu nome. O Pag, para vocês saberem, é o meu cartão, aquele cartão azul chamado Meu Pag. Leandro, o Pag sujou o meu nome no Cisbacen. Eu nunca trazei o cartão. Cabe recurso? O que deve fazer? Faz essa pergunta para o Dr. Eduardo. Gostaria de ter uma orientação. No caso aí, quando você está ligando que o Pag sujou o seu nome, o Pag não cobra anuidade do cartão. Portanto, não é cobrança de anuidade. No mínimo, foi uma sabotagem. Clonar o seu cartão ou usar o seu cartão indevidamente. Aí, nesse caso, Dr. Eduardo? Aqui, no caso do Michael, é simples. Tem que entrar com uma ação. Se você realmente não deve ir para o cartão de crédito e ele restringir seu nome, é uma das poucas oportunidades que você tem de poder entrar com a ação e pedir dano moral. A pessoa não pode, pessoa, empresa, instituição, não pode restringir o nome de alguém sem que haja uma dívida justa. Se você conseguir documentalmente provar isso, você pode entrar com a ação e pedir o dano moral, inclusive. Nesse caso aí, surgiu até o score dele, né? Sim. Julgou o score, fez tudo, né? Você pode pedir, inclusive, uma retratação da empresa junto aos órgãos, aos birôs de crédito, dizendo que foi indevidamente incluído. Isso pode ser pedido na ação também. Eduardo, eu acho que você tem que se preparar aí, porque você vai receber muitas mensagens, muitos e-mails aí para mover a ação contra esses bancos, porque aqui no canal, o que tem de gente com cancelamento de conta por desinteresse comercial e cartão sendo negativado no SPC... Eu já passei por isso, Leandro. Olha só. Você pode não querer falar a instituição, mas eu não tenho problema em falar. Banco Itaú já encerrou uma conta minha por desinteresse comercial. Uma conta que tinha 16 anos. Nossa. Aí movemos a ação e resolvemos toda a situação. Voltou. Não tenho interesse em ter conta mais lá, mas houve toda uma resolução do assunto no momento. Por quê? Uma coisa que é bom apontar. Quando há o encerramento por desinteresse comercial, você não tem acesso nem mais ao internet banking para conseguir os seus extratos, suas informações. Nada, nada. Então é uma vida inteira dentro de um banco que você perde em um único dia. Gente. Aí eu consegui todas as minhas informações depois por meio de uma ação. Olha que maravilha. Olha, show de bola. Boa. Adriano Dotto pergunta... Alguém consegue cartão em banco com uma restrição de oito anos atrás no Banco Central mantendo negativação no Serasa e SPC? Bom, uma restrição de oito anos atrás, ela em tese não tem mais que constar nem no SPC e nem no Serasa. Ela só constaria no registrato do Banco Central. E como eu disse agora há pouco, se a pessoa tiver o nome limpo depois de prescrever em cinco anos, mais um, dois, três, até cinco anos, ela consegue restabelecer o crédito dela em algumas instituições. Então é possível. Com exceção, no caso aqui, se ele tiver uma ação judicial, né? Isso. Se tiver uma ação judicial contra ele, a dívida pode continuar? Continua. Continua. Mas a ação judicial tem que ser dentro dos cinco anos. Cinco anos. Ele não pode ser processado depois que a dívida prescreveu. Exato. Mas se nesses oito anos aqui ele tem uma ação judicial contra ele, pode caducar realmente, só que o processo continua valendo. Na verdade, vamos supor que o banco entrou com uma dívida no quinto ano. Não prescreveu ainda, entrou no quinto ano. Como o nosso judiciário é um pouco demorado, essa ação vai demorar dois, três, quatro anos. Então o banco não perdeu o período prescricional, ele cobrou a dívida no tempo em que ele podia. Então, vamos supor, está lá no oitavo ano, existe uma ação desde o quinto ano, que era anterior à prescrição, o nome dele continua com restrição, enquanto ele não resolve essa situação. Show. Legal. Muito boa pergunta. Alexandre Santos, bom dia. Por que o Nubank cobra o saque no caixa 24 horas, faz parte do regulamento do Banco Central? Vamos lá, o Banco Central tem um regulamento que permite a cobrança do saque no banco 24 horas pelas instituições, mas permitir não é obrigar. Não fosse assim bancos como o Inter, como o Original, como o Me Ajuda, outros bancos... O Next, do Bradesco... Isso, existem várias fintechs que não cobram o valor do saque. O Inter, na verdade, é quase uma das únicas fintechs que ainda cobra pelo saque do Banco 24 horas. Eles têm reduzido isso, eles têm percebido que tem... O Inter não cobra. O Inter não cobra. Desculpa. O Nubank. O Nubank cobra, é. Me perdoa. O Nubank é uma das poucas instituições que ainda cobram o saque dentro da 24 horas. Recentemente, nas últimas duas semanas, eles lançaram algumas notícias de que algumas pessoas vão pagar menos, mas vão continuar pagando. É. Eles não querem tirar dessa obrigação do caixa. Porque o banco absorve para si. Quando o banco não cobra da pessoa o saque no 24 horas, ou a rede 24 horas cobra isso do banco. Mas o banco absorve isso para si porque compensa que ela ganha de outras formas com o cliente. O Nubank é tudo grátis, né? Então ele acaba não querendo absorver essa dívida, né? Que no caso, esse custo de... É R$6,50? R$6,90 que eles cobram, né? Acho que era R$6,90. R$6,90 no caixa 24 horas para você. Exatamente. Alexandre, a JC1 tem um empréstimo com a garantia imobiliária no Inter. Eles cobram R$1,19 ao mês, porém exageram no valor dos seguros atrelados nas parcelas. Em torno de R$300 por mês. Nossa, é uma facada mesmo. Para dois seguros. Um incêndio e outro de vida. A pergunta dele é, é possível alegar venda casada na justiça e conseguir retirar esses seguros? Sim, o banco ao vender o financiamento imobiliário, ele vincula a pessoa de algumas formas. Dentro do contrato de financiamento imobiliário, existe sim a obrigação de ter seguros. Tanto um seguro para incêndio, quanto um seguro, por exemplo, para estamista. Existem alguns seguros obrigatórios dentro do financiamento imobiliário. Só que não necessariamente você precisa fazer esses seguros com a instituição que você está tomando crédito para comprar a casa. É natural que os bancos queiram atelar todos os produtos. Eles vão dizer, eu vou baixar sua taxa para R$1,19 e deixe que você contrate comigo os seguros. Isso não está escrito dentro do contrato, que uma coisa foi atrelada à outra porque não pode. É uma venda casada. Logo, Alexandre, você pode sim requerir ao Banco Inter que ou ele reduz esses valores para você, ou então que permita que você não tenha mais o seguro junto ao Banco Inter. Mas atenção, se no contrato for uma exigência ter os seguros, Leandro, é preciso que ele faça os seguros em uma outra instituição e diga, eu já tenho o seguro e quero cancelar esses dois. Ele não pode primeiro cancelar para depois querer fazer em outro local. Ele precisa comprovar a boa fé de que ele tem o seguro em um outro lugar com preço muito mais acessível e que o que o contrato pede é que ele tenha o seguro, não que necessariamente tenha que ser no Banco Inter. Altíssimo o seguro. Muito alto, muito alto mesmo. Dois ainda ele falou, né? Sim. O Everton Claydson pergunta ao Eduardo por que a Serasa não tem as informações que deveriam ter de verdade sobre o nosso CPF. Por que não aparecem várias movimentações como empréstimos, financiamentos e etc? E isso faz com que o score não suba. Obrigado e abraço. A gente já falou um pouquinho sobre isso, né, Leandro? Quem fornece as informações para a SPC e a Serasa são as instituições, são os bancos, são os mercados, são as instituições de cartão de crédito. Se eles não fornecem essas informações, não tem como a Serasa e a SPC ir lá e buscar isso no cadastro deles, porque são informações sigilosas. Agora, existem informações, como eu disse, que são possíveis de ser informadas de pronto. Você pode ir lá e dizer onde você mora, seu estado civil, qual a sua renda atual, comprovando a sua renda junto ao Serasa e ao SPC. E essas informações, sim, também fazem diferença para você dentro da composição do seu score. Ok. O Caio Fernando, Fernando 1, pergunta. Bom dia. Leandro, queria saber como faço para ter uma consultoria sua. Essa é com você, Leandro. Essa eu nem sabia. Eduardo me pegou aqui. Olha, Caio, eu não faço consultoria, eu não trabalho com consultoria. Uma que eu não tenho tempo com esse tipo de trabalho. Eu acho que um consultor, ele teria que ter tempo suficiente para resolver todos os problemas. Imagina, eu sou uma pessoa só e eu recebo, só no canal do YouTube, fechamos o mês de outubro com mais de 40 mil perguntas e respostas que eu dei para todo mundo, fora por e-mail que foram 1.800 e-mails respondidos. Ele responde mesmo, hein, gente? Meu contato com o Leandro começou através de e-mail. É, foi, então. E eu respondo. Então, eu não tenho esse tempo, porque eu trabalho também em empresa CLT, sou funcionário registrado em carteira de trabalho. E além do trabalho, eu presto serviço com o canal do YouTube. Então, eu não consigo dar esse trabalho de consultoria. Agora, eu não sei, aqui o escritório faz consultoria, Eduardo? Então, nós temos a consultoria jurídica e nós temos a consultoria financeira através de um parceiro nosso. Caso haja interesse das pessoas, a gente pode indicar esse parceiro, é de confiança do escritório. Inclusive, é quem faz a nossa consultoria aqui dentro. Tá ótimo. Então, a gente pode indicar ele, porque a gente sabe que o serviço dele é muito bom. Bom. Ele é um coaching financeiro. Olha que legal. Então, caso vocês queiram, o link vai ficar aqui no GC para vocês falarem com o Eduardo também sobre esse assunto. Tá bom? Obrigado pela confiança aí. Adelino Fernandes. Isso é famoso. Isso é famoso. Adelino de Osasco ganhou já dois brindes do canal, viu? Ganhou o porquinho. Eu vi o porquinho dele. Você viu que bonitinho? O Eduardo nem quer um. Eu pedi para o Banco Inter 50 porquinhos. Então, eu vou cobrar essa semana deles. Chegando aqui, eu vou sortear. Inclusive, o Eduardo vai levar um. Muito obrigado. Com um pouquinho de escritório dele. Adelino Fernandes. Olá, Leandro. Pergunta para o doutor Eduardo, advogado, sobre a idade e verdade que bancos não liberam limites e financiamentos para depois de 60 anos. Eu contei já no canal uma história também. Meu avô tinha mais de 60 anos. É bom falar. E há 30 anos atrás. Eu era muito fã de carteirinha do He-Man. E eu queria ganhar o Gato Guerreiro de qualquer jeito. E nas condições que minha família não tinha dinheiro, nós fomos nessa loja chamada O Dular, que hoje não existe mais em Verão Preto. E meu avô foi tentar fazer a compra no crediário. Naquela época, eles falaram que por ele ter mais de 60 anos, não poderia fazer crediário para ele. Então, essa pergunta dele, eu acho que é muito interessante. Saber se os bancos podem impedir crédito após 60 anos, porque eles acham que a pessoa vai morrer ou que vai fartar. E qualquer coisa nesse sentido. Exatamente. Vamos lá. No que diz respeito ao empréstimo consignado, existe uma legislação específica no que diz respeito ao empréstimo consignado. Eles limitam a 80 anos. Não está expresso que são 80 anos, mas acaba que todos os bancos limitam a 80 anos. Até 79 anos, 11 meses e 29 dias, eles liberam um valor. A partir de 80 anos, liberam outro valor. E com um prazo menor. No máximo, 36 meses para pagar. E quem tem menos de 80 anos, até 79 anos, eles liberam até 72 meses para pagar. Os bancos, de forma comum para outros tipos de empréstimo, também tem alguns restritivos quanto à idade. Existe uma régua etária, ela é feita pelo IBGE no Brasil. A nossa régua etária, salvo engano, está em 77 anos. E é o que eles levam como medida, que uma pessoa média no Brasil vive 67 anos. Eu vou dar o exemplo. Minha avó tem 89 anos. Então, o que garantiu, o banco tem de fazer o empréstimo de 60 meses para... A minha avó, de que ela vai pagar esses 60 meses. Quero eu que ela viva mais esses 5 anos. Mas a gente não tem essa certeza por conta da idade avançada dela. Em contrapartida, a Casas Bahia, recentemente, fez um carnê de 18 meses para ela. Mesmo com 89 anos. Então, isso varia muito de instituição para instituição e de forma de pagamento para forma de pagamento. Mas que existe, sim, um limitador de idade, existe. Jonathan Louron da Silva. O Bradesco bloqueou meus cartões PJ e Física, sem aviso prévio. Como entro com um recurso, movimento 50 mil por mês no Bradesco, tenho produtos, nunca trazei fatura de cartões, etc. A Max, Visa Gold, Elo Grafite e TPC. TPC é o de plástico no Car America Express. Você tanto fala que é um mega cartão, né? É, era um cartão muito bom, mas o Bradesco ele destruiu, né? Fazendo essas... Esses incrementos que eles fizeram aí, tiraram o aniversariante, reduziram a pontuação do Gold, do Green, reduziram o Turbo, né? Fizeram muita coisa aí que o pessoal ficou muito chateado. Salas Zips mudaram para Lounge em Bradesco e tudo mais. Então, ele pergunta que bloqueou. A gente já respondeu essa pergunta, mas acho que é interessante reforçar ela. Eu até trouxe um pouco diferente para ele. Primeiro, eu preciso entender que tipo de bloqueio é esse, Jonatas. Por quê? É um bloqueio financeiro? Eles bloquearam dizendo que você não vai ter mais limites? Existem formas de fazer bloqueios judiciais. Eu preciso que ele explique para a gente, depois vai ficar o meu contato, ele pode me acionar. Que tipo de bloqueio foi esse? Se foi um bloqueio por conta do banco, como você tem vários produtos e tem um histórico junto ao Bradesco, é possível sim acionar judicialmente. Agora, se for um bloqueio judicial, que aí também pode bloquear contas, bloquear ativos, precisa entender quem pediu esse bloqueio e qual o fundamento dele. Porque também é possível pedir o desbloqueio dependendo do tipo de fundamento que a pessoa utilizou. Pelo que eu entendi, aqui é bloqueio assim. O cara estava usando, o Bradesco teve uma suspeita sobre ele e acabou bloqueando e para cancelar. Um bloqueio de fraude. Então, ele faz um bloqueio e depois cancela. Nesse caso, ele está falando como ele recupera esses cartões com limites. Todos os bancos têm o que nós chamamos de central de prevenção à fraude. E no caso, se o banco bloqueou por uma questão de fraude, cabe a você comprovar que você não fez aquela fraude que talvez ele esteja te acusando. Uma vez comprovado, eles restabelecem os limites. Geralmente é assim que funciona. Está ótimo, boa. E se quiser mais detalhes, fala aqui com o doutor Eduardo, no GC aqui, está aparecendo o contato dele mais uma vez. Rogério SL, profissão investidor. Gostaria de saber até que ponto um banco pode retirar ou bloquear tudo que deu quando você sofre uma restrição no Serasa, no SPC, seja não devendo nada para o banco em questão e se há alguma ação que possa ser feita da minha parte para reverter o caso. Vamos lá. O Leandro já falou sobre isso, inclusive dentro do canal também. Você tem um cartão de crédito em um banco, tem limite de cheque especial em um banco e acabou que o seu nome ficou restrito por uma outra instituição, não por aquele banco. Até que esse banco saiba que o seu nome está restrito, nada vai acontecer. Mas uma vez que ele descubra, ou porque você pediu um aumento, ou porque houve uma atualização cadastral do próprio banco, ele descubra que você tem uma restrição numa outra instituição, é possível sim que ele reduza ou até retire os limites. Por quê? Bancos e cartões de crédito, instituições financeiras trabalham com risco de crédito. Se você está com o nome restrito, isso quer dizer que houve sim, em algum momento, um risco de crédito e fica potencializado uma vez que você continua devendo, não pagou. O banco pode sim fazer a retirada, mas se você fez o pagamento e o banco ainda sim fez a retirada dos valores, aí é possível entrar com algum tipo de ação, porque a gente mostra que você, com aquele banco, nunca teve problema e tem um histórico positivo. O Nilson Silveira fez um livro aqui, viu? Sim, é grande a pergunta dele. Tudo bem, Leandro? A pergunta é a seguinte, Eduardo, tive uma conta no Itaú, encerrei ela em 2000, sem dever nada. Abri novamente agora em abril de 2019, até hoje não tenho LIS, LIS ele fala é o limites, tá? Cartão ou CDC que é o crédito. Questionei a minha agência e foi me dito que tinha uma restrição interna por ter fechado a conta e que não seria possível ter mais limite. Estranho isso, viu? O pior de tudo, cartão que peço nos parceiros Itaú, sou reprovado automaticamente. Às vezes, só de colocar o CPF, já fiz reclamação no consumidor.gov, reclame aqui e as respostas que o banco não é obrigado a dar limites. Ou cartões pra ninguém e que não tem isso de restrição interna. Ou seja, eles alegam que não tem restrição interna, mesmo o gerente ter falado pra ele que existe a restrição interna. Agora tem um cartão Nubank, Trig, fiz recentemente um financiamento de veículo, tem o Carnês aprovado instantaneamente numa casa da Luiza, mas o cartão por ser da Itaú Car não aprova. Gostaria de saber o que pode ser feito sobre isso. Desde já, muito obrigado. Nilson, vamos lá. É uma pergunta grande, mas é uma resposta rápida. Os bancos realmente não têm obrigação de dar crédito pra ninguém. Eles não necessariamente, ah, mas eu já tive conta lá em algum tempo atrás e agora tenho de novo. No seu caso, não se enquadra nem naquele que você tem um histórico positivo de muitos anos com o banco e ele nega o crédito. Você diz aqui que você abriu conta agora em 2019, então é recente. O próprio Leandro já falou várias vezes no canal que, às vezes, precisa de três meses, seis meses de histórico com o banco, de uma nova movimentação bancária pra que você obtenha novos limites. Você disse aqui que tem já cartões do Nubank, do Trig e outras instituições. Eu, Eduardo, hoje faço isso. Eu dou valor em quem dá valor pra mim. Não faço questão de ter contas, mas em instituições que não querem me dar crédito. Não quer dar crédito, outra instituição vai dar crédito. O Banco Itaú é um banco muito grande, é um banco conceituado, mas se você não conseguir o crédito nele, você vai conseguir no Santander, no Bradesco, na Cicobi, que é uma ótima oportunidade também pra você com juros baixos. Então, dá valor em quem te dá valor. O Cicobi, eu vejo assim, é uma cooperativa que o Eduardo pegou, e as análises deles são diferentes dos outros bancos. Então, o Dr. Eduardo, ele conseguiu muito fácil. Aí, quando ele falou que conseguiu um cartão Gold, com um limite muito bom, depois ele falou que pegou um Platinum, com um limite bom, eu adorei, fiquei muito feliz. Como eu fiquei feliz com todo mundo que conseguiu um cartão Gold, Platinum, um Black, no Cicobi pelo Ouro Branco, que é o nosso companheiro lá, o Carlos Morricone e o Valdir, né? Conheci os dois, gente boíssima, né? Sim, sim. Maravilha. E tem mais uma pergunta útil pra sanar aqui no nosso quadro de perguntas e respostas com o Dr. Eduardo Gonçalves. A pergunta vai, Valmir Nunes, ele pergunta, quando você paga o mínimo do cartão de crédito, o banco pode retirar seu limite? Bom, Almir, é o seguinte, há mais ou menos um ano e pouco atrás, houve uma alteração na legislação em relação a cartões de crédito. O que quer dizer? Até então, você poderia ir acumulando uma bola de neve de mínimo. Eu pagava o mínimo, no mês seguinte pagava o mínimo de novo e ia virando uma bola de neve cartão de crédito. O Conselho Monetário Nacional mudou essa política. Então, você pode pagar o mínimo um mês. Se no mês seguinte você continuar com o dívida, o banco é obrigado a te fornecer um parcelamento mais vantajoso do que o crédito rotativo que está em 14% em média nos bancos. E aí ele reparcela pra você a fatura. Reparcelando essa fatura, no mês seguinte vem o valor da fatura mais os gastos do mês. Se quando isso acontecer você pagar de novo o mínimo do valor que você fez o parcelamento, o banco vai começar a entender que você não está em condições financeiras de poder honrar com seus compromissos. E nesse caso, como eu disse em outras questões, bancos e cartões de crédito trabalham com análise de crédito. Se na análise de crédito eles percebem que a pessoa já não tem mais a condição financeira que ela tinha de quando ela adquirir o cartão, eles podem sim fazer a redução do limite da pessoa. Gente, o parcelado do parcelado, eu falo muito no canal isso. Tomem cuidado. Parcelou. O parcelado, que o Eduardo está contando aqui agora, não deve ser feito de jeito nenhum porque os bancos, eles estão analisando isso que o Eduardo falou, eles estão reduzindo o limite, arrancando o limite até 90%, até mesmo cancelando depois o seu cartão quando você faz esse tipo de negociação. Mesmo que existe a possibilidade, não é interessante você fazer isso. Se você não tem condição de pagar o rotativo, o ideal então é você fazer um acordo com a instituição de forma que não aconteça isso. O parcelamento do parcelado. Gente, chegamos então ao final do nosso quadro de perguntas e respostas com Dr. Eduardo Gonçalves, especialista no assunto que estamos tratando aqui hoje. Fiquei muito feliz, fiquei contente demais em ter as respostas com maestria, com profundidade do assunto pelo nosso amigo Dr. Eduardo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Dr. Eduardo, muito obrigado pela parceria aqui no canal, estar aqui comigo hoje, dando as respostas para o pessoal do nosso canal. Bom, primeiramente quero agradecer ao Leandro pelo convite, quero agradecer a todos os inscritos que mandaram as perguntas. Os meus canais estão disponíveis para vocês, o Leandro vai deixar aqui o WhatsApp do escritório, vai deixar o nosso e-mail, o nosso site para que vocês possam acessar e ter também suas dúvidas esclarecidas. Inclusive, nossos serviços estão à disposição de vocês também. Nosso escritório aqui é o Mendonça Caporici Gonçalves Advocacia. A gente fica em São Paulo, aqui na Moca, na Rua Pai de Barros. Quem for entrando em contato, eu vou passando um endereço em mais detalhes para vocês e a gente está totalmente à disposição do canal. Eu sigo nas lives, sempre respondendo à medida que vocês vão fazendo as perguntas por lá. Muito obrigado a todos, inclusive ao Leandro. Muito obrigado a você, Eduardo. E façam como eu também, se inscrevam no canal do Leandro, porque ali é para tirar dúvida, não tem igual. Se eu tenho minha conta hoje no Cicóbia, graças ao Leandro. Gente, fico muito feliz aqui, mais uma vez, de estar aqui com o Dr. Eduardo, de vocês terem mandado a pergunta e o Eduardo conseguiu responder todas que a gente recebeu aqui no canal. E espero vocês, então, no próximo vídeo. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo, na entrevista com o Dr. Eduardo Gonçalves, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.